Toma o luto, infestado, a vergonha em glória Traz beleza a cinza, o Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados Faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer Fala abençoados, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Gabriel Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero te mostrar É uma maneira fácil de você conseguir evoluir Bom, é o seguinte, eu criei esse canal já faz dois anos, mais ou menos E ele cresceu muito, graças a Deus A gente encontrou várias pessoas aí no Brasil E até fora do Brasil, brasileiros fora do Brasil Sendo muito grato a minha vida, por tudo que aconteceu Por tudo que, como eu ajudei essas pessoas e eu fiquei muito feliz E eu tive a ideia de criar a nossa primeira apostila Que foi a apostila 50 louvores para o iniciante Essa apostila foi um sucesso, eu sou muito grato a Deus Eu não esperava alcançar e encontrar tantas pessoas Que estivessem tão satisfeitas com o meu produto De verdade, quando eu criei esse produto eu jamais imaginei Que eu ia vender mais de 500 cópias A gente já estava batendo quase mil, mil vendas do e-book Do nosso primeiro e-book de 50 cifras simplificadas E eu não esperava, foi algo mesmo de Deus Que a gente colocou muito empenho, muito esforço Mas eu não esperava E aí eu fiquei muito feliz Batendo quase mil, mil cópias de e-book vendidos E eu estava muito feliz mesmo E muitas pessoas gratas, me agradecendo Falando, Gabriel, você me ajudou Eu estou conseguindo tocar violão graças a sua vida E eu sempre agradecendo a Deus Falando, Deus, que eu possa continuar sendo esse canal de bênção Na vida do próximo Que eu possa continuar sendo esse canal de bênção Na vida dos próximos E sempre eu falei muito isso com Deus E aí eu decidi criar minha segunda apostila Que era uma ideia Como se fosse uma continuação da primeira Mas com algo a mais E além desse algo a mais Que também fosse um segundo degrau Para quem já tinha passado pelo primeiro Então assim Essa segunda apostila Ela é 70 cifras simplificadas São louvores diferentes São coisas distintas Coisas diferentes E por que eu quero falar isso? Assim Eu quero muito De coração Que você talvez que já adquiriu a primeira Ou você nem adquiriu a primeira Mas você usufruiu bastante aqui do conteúdo do canal E gostou E sabe Desenvolveu Que você deu um voto de confiança E adquira a sua segunda apostila Que seria A de 70 cifras Por que eu estou falando isso? Porque de coração O empenho foi o dobro Para a gente fazer um material mais bonito Um trabalho ainda mais perfeito E foi coisas criativas Coisas bem bacanas Bem legais Louvores bem Super conhecidos Então a gente pegou A gente teve uma ideia A gente falou Vamos trazer os louvores mais tocados na igreja E os louvores mais conhecidos Louvores da Arpa Cristã Corinhos Louvores que tocaram muito na igreja Louvores que fizeram muito sucesso Vamos simplificar e fazer uma nova pochila Com esses louvores Então a gente montou a pochila de 70 cifras Que é o nosso volume 2 Então a gente tinha a de 50 Que nesse momento A gente ainda continua com ela vendendo Graças a Deus Mas a gente deu uma acalmada Porque a gente quer focar mesmo nessa de 70 cifras Então o que acontece? Essa pochila é para você que quer evoluir Então nessas pochilas Tem algumas peçanas? Tem! Então tem alguns louvores Por exemplo Como esse eu estava tocando agora Que é muito fácil Então eu tenho um toço sustenido menor Aí tem um lá Um mi maior Tá? Mas só para você entender Tem algumas peçanas sim Mas é para você continuar evoluindo Então se você já adquiriu a primeira Ou se você nem adquiriu Mas se você gosta do canal Eu queria te pedir para você Dar um voto de confiança E adquirir essa pochila Tá? Tá com super desconto Além da pochila A gente criou uma área de membro Onde você vai ter acesso Vídeo de apoio Então você vai conseguir Tocar e cantar comigo junto Eu estou falando sério Eu gravei mais de 50 Vídeos de apoio Tocando a música Cantando Para você poder olhar na pochila Ouvir eu cantando Ouvir eu tocando E assim Está super legal Fora esses vídeos de apoio Vai ter uma live especial Que a gente vai fazer Para tirar a dúvida De todo mundo Que está com dúvida Uma live ao vivo Tirando sua dúvida Esclarecendo suas dúvidas Então assim Super bacana A gente criou um dicionário De acordes Com todos os nomes Do acorde Para você não esquecer A gente vai Fazer algumas aulas Especiais Só para quem está Nessa área de membro Então assim É um super conteúdo Essa pochila Ela é uma pochila Muito mais recheada Muito mais completa Além dos louvores E louvores mais conhecidos Ela tem É... Índice Ela tem número da página Número da música Ela está muito organizada Com tablatura Está muito mais bonita Esteticamente Por que eu estou falando isso? Para que você confie Porque eu quero Que você evolua Eu não quero Que você só fique Em dois acordes Ou em quatro acordes Isso é bacana É legal É muito bom Que você já evoluiu Mas você pode mais E você consegue mais Então assim Sabe Deu mais uma chance De você evoluir De você dar mais um passo Tá? Às vezes você precisa Subir mais um degrauzinho E foi com essa ideia Que eu criei A segunda pochila Foi com a ideia De fazer com quem já Com quem já está No primeiro degrau Conseguir evoluir Mais um pouquinho Então vai ter alguns louvores Um pouquinho mais diferentes Com alguma batida Mais diferente Mas eu tenho certeza Que vai te ajudar Então por exemplo Esse louvor É um louvor super simples Aqui a gente tem um Mi maior Mas olha que diferença Lá e Mi Olha que legal Lá e Mi Aí você vai vir aqui Dó sustenido Lá e Mi Dó sustenido menor Lá e Mi E eu quero que você aprenda A fazer isso Não é nada difícil Não é nada impossível Não é nada que as pessoas falam Uau Gabriel Mas que que é isso? Não Mas é algo que realmente Vai diferenciar você Já daquele iniciante Iniciante Que só sabe Dois acordes Três acordes Quatro acordes Então assim Essa segunda apostila Foi também mais um degrau Pra você evoluir Então se você quer evoluir Se você quer avançar No violão Se você quer dar O próximo passo Confia E acredita Em clicar aí No primeiro link Da descrição E garantir a sua Como eu te falei Vai vir com vários bônus Mais de cinco bônus Tem uma área lá De conteúdo extra Também que a gente Vai colocar lá As lives vão ficar salvas Nessa área de membro Tá tudo organizado A apostila em si Também tá muito linda Muito bonita Eu vou ver se eu consigo Passar algumas imagens dela Nesse momento Pra você ver Algumas músicas Muito bonita Muito legal Olha né Eu vou falando Algumas músicas Que tem aqui Que eu gosto bastante A Livro de Gesser Aqui A Raridade Do Anderson Freire Com o Grande É Meu Deus A Soraya Moraes Vários louvores Vida aos Sepulcros Da Gabriela Rocha Então assim Aleluia Da Gabriela Rocha Louvores muito bonita Então assim São louvores Que tem realmente A batida Levada Um pouquinho mais diferente Mas eu tenho certeza Que você vai evoluir E você precisa Querer evoluir no violão Não fique estagnado Não fique desanimado Porque eu já fiquei assim E eu sei que é horrível Então se você tá se sentindo Travado Se você tá sentindo Que você não tá evoluindo A hora de acreditar É essa Tá E aí você clica lá Você garante O seu produto Eu tenho certeza Que você vai gostar Bastante Ah Gabriel Mas esse produto Ele é pago Eu queria algo de graça Olha Eu sei que muitas vezes Você gosta E aproveita O conteúdo gratuito Mas a gente já tem Bastante conteúdo Gratuito aqui Pra você aproveitar Pra você usufruir E é claro Que se você puder Nos ajudar Aí você vai estar ajudando Não só a gente Mas o canal E quando você ajuda O canal Você ajuda milhares De pessoas que assistem O canal Então assim Não pensa que você Vai estar só me ajudando É claro Você vai estar me ajudando Também E eu sou muito grato Pela sua vida Mas você vai estar ajudando Uma multidão Porque esse dinheiro Muitas vezes é investido E reinvestido No próprio canal Um sol melhor Uma imagem melhor Uma propaganda melhor Uma divulgação melhor A gente poder fazer um sorteio Pra poder espalhar Mais o vídeo Mais os alcances Dos nossos vídeos Então assim É tudo Pro bem Do canal É tudo Pro bem Do projeto É tudo Pro bem Das nossas vidas Então assim Se você puder Eu agradeço muito A sua vida E você vai estar Me ajudando Bastante Então assim Clica lá no site Vê se é o que você quer Vê se é o que você procura Muitas pessoas me falam Olha Gabriel Eu quero evoluir Eu quero sair do zero Eu quero sair daquela coisa De iniciantes De só saber quatro acordes Sabe Só saber alguns louvores Então a hora É agora É agora Então confia Clica lá no link E garante Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Tocar louvores assim Eu só comecei A ter mais vontade De tocar Quando eu treinava Com música Então eu sempre falo Treina com música Toca com música Pra você ficar empolgado Sabe Feliz Alegre E ter mais vontade De tocar Isso faz muito bem Então é isso Clica no link Garante a sua Postilha Eu tenho certeza Que você vai gostar É um próximo passo É um próximo nível Pra você avançar Pra você evoluir Eu tenho certeza Que vai ser Benção na sua vida Se caso você não gostar Sem problema nenhum Manda um e-mail Pede o reembolso Lá no site Sem problema nenhum A gente quer realmente Que seja Benção na sua vida Eu quero que seja A coisa boa Eu quero que você Fique feliz Eu quero que você evolua Que você cresça Com essa postila É esse o intuito É esse o objetivo Quando a primeira postila Bateu Tá batendo aí Quase mais de mil Mil vendas Eu só posso Agradecer a Deus Por tudo isso E sou muito grato Mas eu tenho certeza Que essas mil pessoas Estão sendo muito felizes E muito Bem alimentada Com esse projeto Com esse material E você pode agora Se alimentar Com o nosso novo projeto Que é um projeto Ainda mais amplo Um projeto ainda mais Recheado Um projeto ainda mais Organizado E muito Eu tenho certeza Que com o mesmo empenho Mas com muita Realmente dedicação Para que você Receba o melhor Aí na sua casa Tá jóia Então lembrando É um produto 100% digital Com total garantia E você tem aí Total segurança Porque eu mesmo Estou falando para você Que você tem segurança E você pode confiar A gente já faz Bastante conteúdo Aqui há muito tempo Para poder te ajudar Tá jóia Eu espero Que você tenha gostado Do vídeo E foi um vídeo diferente Mas eu vou terminar Louvando Que é o jeito Que eu mais gosto Que eu mais gosto De fazer louvar a Deus E que você possa Sentir no coração De clicar no link E garantir a sua pochila Então vamos lá Não há nada Traz belenas Traz belenas As cunas O Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor como ou até o Senhor